Vamos lá pessoal, vou começar, hoje vocês não vão me ver, já explico o porquê, vamos começar direto no artesanato, que é o que importa também aqui, não sou eu, o que importa é o artesanato, então vamos lá, vamos começar fazendo esse galinho aqui, que é só para dar um charme na nossa, olha que coisa mais linda gente, esse stencil 193, ele tem esses raminhos aqui, que é um raminho de salsa, olha que coisa mais linda, inclusive a Josiara do canal Aprendendo e Ensinando, ela tem um vídeo ensinando a fazer esse daqui, eu vou deixar aqui para vocês a foto e vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal dela, quando ela ensina a fazer esse daqui, nós vamos fazer esse daqui, que é esse daqui, esse raminho aqui, olha que coisa mais fofa, pode fazer mais clarinho, eu quis assim bem escuro mesmo, porque para a nossa, para a nossa, porque a nossa margarida é clara, então eu quis o ramo bem escuro, aqui vem vários tamanhos, olha, quatro tamanhos, nós vamos usar só o pequenininho, então o que que a gente faz, posiciona o stencil, pega tinta, pode ser tinta PVA, pode ser tinta de tecido, eu vou usar PVA, você posiciona o stencil direitinho, eu vou usar só esse daqui, tá? Pega um pouquinho de tinta, tira o excesso, olha, eu vou pegar um pedacinho de EVA, olha, tira o excesso num pedacinho de EVA, numa plaquinha de isopor, e pinta, ó, você vai pintar todo com pouquinha tinta, tá? Pincel pituar, esse meu é o 4624, se você não tiver, usa a buchinha de lava-louça, aquela parte amarela, ó, passei aqui, pintei, tirei, tá pronto, olha lá, olha que lindo, agora eu vou pegar a estampa desse aqui, ó, essa daqui, pego aqui, eu vou pegar outra cor, eu vou pegar a cor vinho, como eu disse, eu quero esse, esse bem escuro, então, mas vocês podem fazer ele puxando pro claro, tá? Faz a estampa branca, fica muito bonito também, fica muito bonito mesmo, mas como eu falei, eu quero ele puxando pro escuro, então, ó, eu posiciono a estampa, um pouquinho de tinta, bem pouquinho, pra não manchar, e ó, com leves batidinhas, a gente pinta todo o nosso, a estampa do nosso estresse, do nosso rami, olha que coisa linda, olha isso, gente, e tá pronto o nosso rami, a gente recorta, pinta atrás também, se você usar um EVA tão diferente quanto esse meu, com a cor tão diferente, né, pinta atrás também, pra não ficar feio, recorta, ele vai ficar assim, olha aqui, vai ficar assim, eu coloquei ele no ferro, gente, consegui dar uma limpada no guerreiro, gente, olha aqui, ó, olha aqui, gente, consegui dar uma limpada no guerreiro, coloque ele no ferro e dá uma dobradinha aqui, ó, só uma dobradinha, aqui e aqui, pode ficar assim, ó, peguei o arame encapado, venho aqui, ó, furo aqui e colo, ó, e colo aqui, eu colei assim, ó, tudo, um pra lá, um pra cá, tá, então, ó, eu venho aqui, ponho um pinguinho de cola aqui, então, por que que eu não tô aparecendo hoje, gente, vocês sabem da minha alergia à cola instantânea, até que bom de tá me matando aos poucos, e hoje tá difícil, então, a minha alergia tá muito grande, então, não dá pra aparecer pra vocês, eu vou poupar vocês da, da, do meu rosto, não dá, a voz dá pra vocês perceberem que a voz também já não tá boa, né, então é isso aqui, tá, vocês vão fazer isso daqui várias vezes, coloca, vai colando, um pra lá, outro pra cá, bonitinho, pra fazer o nosso ruminho, vamos separar. Bom, vamos lá, gente, vai conseguir, gente, limpar mais ou menos, né, nada que se possa dizer, ó, meu Deus, como tá limpo, mas eu consegui fazer o guerreiro ficar apresentável. Ó, esse aqui é o molde da folha, nós vamos cortar, eu cortei em verde, nesse verde aqui, porque eu não tenho verde folha, o EVA verde escuro, então eu cortei nesse verde e pintei, mas vocês podem cortar no EVA de, de, já é da cor, já é da preferência, bem escuro, né, verde folha. Aí eu vim com cola quente e fiz isso daqui, ó, esses desenhos, né, esses desenhos da folha, pra gente frisar a nossa folha que nós vamos cortar, então, ó, eu não vou nem pintar, tá, gente? Mas vocês sabem, sabe que se for escuro, ó, agora eu venho aqui, ó, e aperto. E, ó, fica frisadinha, tá vendo? A gente vai fazer isso aqui várias vezes, várias vezes, separar e, ó, e cola um arame atrás, um arame encapado atrás de cada folha. Agora eu vou fazer o miolo do nosso, da nossa margarida. Eu peguei um EVA, você falou, vermelho, Val, tá ficando louca. É porque esse EVA meu é grosso, é de 3 milímetros. Não tem necessidade, pode ser o mais fino, tá? Então a gente vai cortar, eu cortei que tamanho? Esse daqui, ó, a tampa da tinta. Foi esse tamanho que eu cortei. Vou colocar no ferro e vou esperar ele dar uma boleada. Ela vai esquentar bastante. Se for o EVA mais fino, é mais rápido, tá, gente? Isso aqui demora um pouco mais porque ele é mais grosso. Aí eu vou esquentando ele, esquento. Ele não vai bolear tanto porque ele é muito grosso, então eu tiro ele e eu vou e, ó, dou uma apertada aqui no meio pra ele ficar redondinho, tá vendo? Então eu afundo aqui no meio, ó. Afundo aqui no meio. Por que que eu falei que pode ser de qualquer cor? O meu é vermelho, fala, ai, Val, você tá ficando louca. Porque eu vou pintar, mas antes de pintar, a gente tem que fazer a textura do miolinho, que ele tem uma textura. Ou vocês podem fazer picotando o EVA, sabe? Mas eu acho mais difícil, eu acho assim mais fácil. Então vamos fazer, vamos colocar uma textura nesse miolinho. Ó, isso aqui é farinha, farinha de mandioca, farinha. Farinha fina com álcool e tinta. Você vai colocar um pouquinho de álcool, a tinta da cor da preferência e faz assim. Isso aqui dá pra fazer várias coisas. Também aprendi no canal da Josiara. A Josiara ensina muitas coisas. Tem essa farinha lá no canal dela. Então o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou passar a cola, a matadora. Aqui não, a culpa não é dela não, tá gente? A culpa é minha mesmo que eu tenho alergia a ela. Vou passar aqui. Ó, passar um pouquinho. Vocês podem passar a cola de silicone líquida, tá? Eu tô passando ela pra gente ser mais rápido. E ó, 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 então eu vou passar um pouquinho. Ficou legal? Agora eu viro do outro lado. Esse meu amarelo, ele não tá bem amarelão, porque ele não é amarelo, ele é mostarda. Essa farinha minha é mostarda. Ai, começou. Ó. Fiz isso daqui. Agora, como eu acho que ela não tá muito bem amarelinha o jeito que eu quero, eu venho com a tinta e pinto. Ó, eu pego essa tinta aqui, pego um pincelzinho, pinto, ele vai ficar assim. Ficou assim, ó. E, ó, pra ver o vermelho, tá? Por quê? Porque eu pintei, eu passei a tinta com pincelzinho, se quiser também deixar assim, não tem importância. Agora eu vou passar pra nossas pétalas. Ó, fiz algumas, já frisei algumas e deixei umas pra gente fazer aqui junto. Esse moldezinho, o molde da pétala, o molde da... Da folha, o molde, eu vou deixar também o molde do arranjo, do matinho que nós fizemos, esse matinho aqui, que nós fizemos com estêncil, eu também vou deixar na minha página, tá? O molde. Com certeza é mais fácil fazer com estêncil. Tem a estampa direitinho, mas se você quiser fazer só esse, só o matinho sem... Também eu vou deixar lá na minha página. Então, vamos lá. O molde eu vou deixar lá, é esse aqui, ó. O que nós vamos fazer? Colocar em cima do ferro, da chapinha. Ele deu uma entortadinha, a gente só dá uma entradinha aqui no meio mais, ó. Pra ficar bem ovaladinho, ó. Ovaladinho. Gente, vocês acham que existe essa palavra? Eu acho que não. Ai, gente, nem doente. Eu perco, eu falo que eu perco tudo, mas não perco o humor. Então, ó, deixa essas daqui que já estão ovaladinhas e vamos fazer essa daqui. Prontinho, gente, ó. Fizem todas. Agora a gente pega o nosso miolinho e vamos colar. Gente, eu vou colar com cola quente pra evitar um pouco, tá? Mas às vezes vocês podem colar com cola instantânea também, fica mais fácil. Bom, vamos lá, pessoal. Nossa, minha voz tá horrível. Ó, vou pegar a pétala, passa a colinha aqui e cola aqui. Colinha. E deixa um espacinho. Espacinho de nada, tá? Deixa um espacinho. Pouquinha cola, porque a minha cola é quente, né? Vocês sabem que eu não gosto muito do acabamento da cola quente. Mas nas atuais circunstâncias, vai ela. Falo mal, falo mal, falo mal e caio nela, né? Porque é que não me faz mal. Não é que eu falo mal. É que eu prefiro o acabamento da cola instantânea, né? Que a gente acaba usando menos. Mas eu tô aprendendo a trabalhar com a cola quente também. Agora a gente vai intercalar as outras pétalas nesses vãos que ficaram. Olha aqui, como ela tá ficando bonita. Deixa eu ver esses trechos passar pra lá. Ó, eu gosto depois de pegar ela ainda, colocar assim, ó, no ferro. Ó, e ir arrumando ainda. Dá mais uma arrumadinha nela. Se você achar que tá bom já, não precisa, tá, gente? Eu que gosto de dar mais uma arrumada. Agora, vamos pegar um arame galvanizado. Ó, pega um pedaço de arame galvanizado, tamanho também da preferência de vocês. O tamanho que vocês vão fazer a flor de vocês, tá? Ó, vocês vão fazer um tortadinho assim. Pegar uma tirinha de EVA fininha. Vamos fazer isso aqui, ó. Colar aqui. Ó, e enrolar aqui. Eita, eu preciso desligar o ferro. Tá estralando aqui do meu lado. Passa a colinha e vai enrolando. Até ficar mais ou menos com um centímetro, meio centímetro de espessura, tá? Assim já tá bom. Qualquer cor. Qualquer cor da tirinha de EVA. Isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui. Agora você vai colar... Passa a cola aqui. Ó. E vai colar isso aqui aqui, ó. Se tiver... Se vocês conseguirem deixar um buraquinho aqui no meio, Melhor ainda. Se vocês colocam isso aqui bem dentro, assim, ó. Aí fica bem firme. Tá? Fica bem firme. Vamos separar. Eu peguei a parte... As medidas são a tampa da tinta, a parte de baixo da tinta, recortei um círculo, ó. E eu recortei com a tesoura de picote. Se vocês não tiverem, tenta dar uma quebradinha pra lá e pra cá. Nossa, colei o dedo. Coloquei no ferro. Ó. Até dar uma boleada. Deu uma boleada, eu tirei. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. É a nossa sécula. Ó. A sécula da margarida é assim. Tá? E vamos colar aqui. Ó. Pode ser cola instantânea, tá, gente? Tem importância não. E vem cola aqui, ó. Vamos pegar a nossa folha. Aquela folha que nós fizemos, que já deixamos frisada, que já deixamos com um arame atrás. Eu gosto, eu gosto de colar ela pedacinho de fita crepe. Ó. Eu coloco assim. Passo um pedacinho de fita crepe. Se não tiver fita crepe, gente, eu não tenho importância, tá? Aí eu venho com a fita floral. Dou uma esticadinha pra tirar a... Liberar a cola da fita floral. A gente tem que dar uma esticadinha nela. Ai, gente. Desculpa a voz, tá, gente? Me perdoe, por favor. Tirar um pedaço aqui. Me perdoe a voz. Me perdoe... Eu não aparecer. Mas assim, é que eu gosto tanto de estar com vocês. Sabe? Eu gosto tanto de conversar com vocês. Tem gente que não gosta, que fala que eu falo demais. Mas eu gosto. Eu gosto de... Sabe? Essa comunhão que a gente tem. Eu gosto bastante. Mas hoje não tem condições mesmo, gente. Eu vou poupar vocês do meu rosto. Eu vou poupar vocês da alergia. Basta a voz que não tem jeito, né? A voz tá aqui e não tem o que fazer. Então eu poupo vocês pelo menos de alguma coisa. Mas é que eu gosto mesmo, gente. Sinceridade. Eu gosto mesmo de estar com vocês. E a nossa margarina já tá prontinha. Olha que bonitinha. Ficou? Agora vamos montar nosso arranjo. Deixa eu subir um pouquinho mais de vocês pra ver se melhora. Acho que melhora um pouquinho, né? Ó. Olha aqui. Eu coloquei algumas margaridas, algumas folhas. Aquele nosso arranjinho, aquele nosso matinho, ó. Eu já tinha colocado um. Agora eu vou colocar outro. Ele dá um charme todo especial na peça. Olha, gente, que graça. E a margarida que nós acabamos de fazer, eu vou colocar ela aqui na frente. Aqui na frente. Eu coloquei isopor, tá? Aqui embaixo tem isopor. Eu tô sem argila, eu tô sem gesso. Então vai isopor mesmo. Então tá aqui, ó. Um arranjinho aqui. Um arranjinho não. Um matinho aqui. E o nosso arranjo ficou assim. Ficou bem bonito, né? Eu tinha essa caixinha, ela é preta. Eu não queria, não sei se eu quero preta. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu cortei um pedaço de EVA branco. Ó, aqui eu marquei aqui as quinas da caixa, né? Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um coração. Isso aqui é base de saia 007. Esse número vocês nunca vão esquecer, né? 007. Então eu vou fazer aqui, ó, esse coração. Isso aqui é pra você fazer a bajur, ficar coisa mais linda, gente. Mas eu vou usar este coração aqui. Pedacinho de EVA. Eu vou usar tinta de tecido cor púrpura. Tinta de tecido cor púrpura. Opa! Ó, pego um pouquinho de tinta. E venho aqui, ó. Olha que lindo! Agora eu vou fazer nos quatro cantos da caixinha, que eu vou colocar na caixinha, tá? Vou fazer exatamente isso nos quatro cantos. Prontinho, pessoal. Olha que lindo! Fica lindo, né? Agora eu vou colar aqui no meu vaso. Eu poderia ter feito isso antes? Poderia! Mas se não... Gente, se eu não fizer lambança, não sou eu, né, gente? Vocês me conhecem. Eu vou colar aqui, ó. E claro que eu vou dar uma bela de uma enfeitada depois, né, gente? Agora eu só vou cortar e aparar certinho aqui embaixo. Prontinho, pessoal. Ó, colei, coloquei umas pérolas em volta e tá aqui nosso arranjo. Tá aqui. Fiz com muito, muito, muito amor, com muito carinho. Falei pra vocês que toda terça-feira vai ter flores no nosso canal. Então, gente, vamos encher esse canal de flores. Vamos encher. Vai ter uma playlist. Já tem uma playlist aqui só de flores. Então, se você quer flores, tem uma playlist só de flores. E meus amores, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa seu like. Não esquece do like, não, que é muito importante pra mim. É muito importante pro YouTube entender que você tá gostando do conteúdo e recomendar pra outras pessoas e nosso canal crescer. Então, muito obrigado. Divulga também, gente. Divulga. Compartilha o vídeo. Vai compartilhando os grupos de WhatsApp, que é muito importante pra mim, tá? Então, tá aqui. Eu fiz com muito carinho, com muito amor. Como eu sempre digo pra vocês, se não for pra fazer com muito amor, hashtag, eu nem saio da cama. Comenta aqui embaixo pra mim, tá? Se você é seguidor fiel, você já sabe que sempre faço com muito amor. Muito obrigado, meus amores. Fiquem com Deus. E até quinta-feira, 10 horas da manhã, vídeo no canal. Domingo, 10 horas da manhã, vídeo no canal. Terça, 10 horas da manhã, vídeo no canal. Então, já se inscreve, ative o sininho e aí. Se você, por acaso, não for notificado, já sabe que terça, quinta e domingo tem vídeo sempre no canal. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau.